A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta Bode de sampa, respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca A bica na giratória Atenção, esse conteúdo é retratado dentro de um jogo E tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real Isso é tudo ficção Salve, salve rapaziada, estamos iniciando mais um vídeo no apesar da pra vocês, certo meus parceiros? Já vai deixar o like no vídeo, se inscrever no canal Não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações, demorou rapaziada? Mais um vídeo no apesar da aqui dos drags, certo? Caindo pras quatro faixas, o terror das rodovias Certo meus parceiros? Oi? Olha lá uma meota ali, uma meota ali Tem uma meota aqui na parada aqui Tem capuz aí? Na vila de Chaves, tem capuz? Tem que ser jogo rápido Eu não tenho, eu não tenho, eu tinha Vai lá que se o dono aparecer não mata ele Pode mandar aí Manda, manda Vai, prepara que se o dono da moto aparecer na mata Prepara Foi liso ali, hein? Guarda o próximo aí, por favor, irmão Tá dominando a cena, rapaziada Tá dominando a cena, tio Guarda não, guarda não Ô, viado Ô, viado Oi Tem 300 reais pra eu comprar uma casa Tem nada, cara Tô no trampo aqui Ô, mano, ó, mano É o trampo, é o trampo Respeita o trampo, caralho Vambora Vambora Tira o gema, pai Tira o gema aqui, pai Eita, pô Eita, piloto Eita, piloto Seu viado Piloto? Fala meu nome de novo Vambora, vambora Nossa, o cara ficou o gema Tocou pra onde? Você deixou o cara uma gemada? Tocou pra onde? Calma aí, deixa ele tirar a gema do cara Seu cara vim pra nós já Careca agora tá com vocês, cara É, careca Fica buscando, viu? Careca tá de cria agora Ó, né Piloto, o cara sacou o fuzil lá, louco Quem sacou o fuzil? Você é louco? É o parceiro, Nóia É, cara Ó, vamos ver na consi Tem um de garupa ainda Vamos pra consi Tem um de garupa Tem dois Já vai numa viagem só pra mata Vai, tio Será que na consi vai ter moto, rapaziada? Pra quem não sabe Já é Opa, já passou da meia-noite Cipá, mano Faz o trampo aí, Odadão O mano aqui, ó Na consi Vai que esse dono aparecer na mata Vocês matam o dono Se ele aparecer, hein, mano Vai rápido, vai rápido Você quer a moto amarela? Parça, vem aqui na consi aqui Dá atenção com o caro G, mano Tem piloto, tem piloto Aê, menor Ô, menor Na paz? Pé de dentro Tá gravando, pé Ô, tô nada, cachorro Tô duro, tô duro Tô duro Nossa Tô sem nada de grana É nóis, cachorro Vambora, fi Sobe, sobe, sobe Mais uma Mais uma, fi Bora, bora Vamos pra mata Ô, está de garupa ainda? Lógico Oxe, vamos tomar outra, então E esse carro aqui, ó Golfão aqui? Não, não, golfão não Deixa Vamos lá pro cassino lá Esse cabrito velho aí Golfão nem dá, rapaz Vocês é doido Vamos focar em moto Não, só pra assustar os caras Não foi eu não Não, só pra dar um susto Só nos caras Só pros caras ficarem a pá mesmo Que nós estamos na cena Vamos pro cassininho, rapaziada Que eu acho que lá vai ter moto Adoidado Você curte o visual Já vai desacionar aqui É bom demais Fuzil? A Twitter das novas Ela não dá bem, né? É louco, grau Ela não tem como lindo Chaveado Vamos no cassino Tem um de garupa ainda Vamos tomar mais uma Depois nós Aqui, ó, no cassino, ó Tem moto lá, ó Spa Ou senão vai carro mesmo Não, eu quero uma moto Tem, tem duas motos, ó Estouro Ai, é panigale mesmo Eu vou nem panigale Já manda Ô, cachorro Oi Pelo, me tirou do barulho lá, moto Tá Parceiro, agora é bem errado, parça Agora tá bem errado Qual foi? Bem errado, porra Tá bem errado agora, cachorro Tá passando? Tá passando Tá, tá Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Não, a panigale é melhor Ixi, ó Ó o dono, dono Se for, não é mata Se for, não é mata Se for, não é mata Ô, Diego Cobri meu rosto, viado Não entendi Já cobri meu rosto Eu tô com Tá ligado Tá suave, cara Tá suave Passou o rádio O cara passou o rádio Vambora, vambora Passou mesmo Vambora, vambora Depois na volta Depois na volta Você é louco Não foi um passadão Só já trouxe várias motos Cara, isso é louco Parece que é comboio O bagulho Mirou comboio Voltou um em cada Vamos naquela mata ali Da casa Cadê a seta, filha da Aqui, ó O barraquinho Será que nossas motos Tá aqui ainda? Nossa, tem logo Uma quininha aqui ainda Será que mexeram aqui? Acho que não Isso aí mesmo Manda aqui, ó As motos Vai de garupa Vambora Deixa sair aí também Manda a zobada aí, ó No beco Muita moto Isso aí é doido Ih, o dadão não Qual dois a caminhada Ih, já viu Vai, já Para aí, já Para, para E aí, você viu Você viu demais, né É você que tava ali, né Você tava mexendo Parceiro, você tava mexendo Nossas motos ali, não tava? Não mexi não Mexi, eu que eu vi você Saindo de lá Nossa Armado? Você tá achando que é assim Pra você sair roubando A moto dos outros? Eu sou iniciante, mano Iniciante? Você acha que nós é tonto? Você viu demais ali Você não viu demais? Fora não Não vi não Não vi não Tá bom então E aí? Fora não Filha da puta Tu acha que ele viu demais, parça Como é seu nome? É Thiago Aí Thiago, toma Nossa Ah não Não, tá Não, mas o problema é que ele viu demais Você não vai ver Você vai roubar uns bagunhos, né, parça? Não, não vou não E agora? Na minha palavra Parceiro Se eu ver que sumiu algum bagunho Eu vou atrás de você Eu tô no inferno, mano Você tá me entendendo? É isso mesmo Isso mesmo? Então já era, então Tira o meu capuz dele aí Se você tentar tirar nós também Você tá ligado, né? Eu não tenho nem bala Não, dependente E aí, piloto? Ah, você vai chutar? Você vai chutar ainda? Foi mal Então vai, mano Sobe na moto aí Vaza Vambora, vambora Ele vai roubar Aí você vai ver Mas não tem nem o que fazer, mano Até tirar essas motos dali É mó trampo Acho que ele não vai, não Quem quer voltar lá? Lá tinha mais uma moto Não, no Cassi não é mesmo, né? Tinha aquela S1000 Vamos lá Tinha duas Tinha uma vermelha Lá pra baixo Tinha outra porta Mas já vai levar as duas Quadrilhona, hein, rapaziada Esqueça, fio Passando em tudo Tem só um áudio aqui, só Eita, tem gente na áudio Na áudio tem gente Na áudio tem gente E essa Mercedes aí? Que esperto, viu? Tá ligado, rapaziada Eita Fala aí, cachorro Rapaz Tranquilidade Aí sim Só trampando, né? Tá ligado Terminou aí, já? Já Bora Bora, bora Será que é o Mano Brown ali? Eu acho que não, velho É que eu não lembro da voz Sou meio pá pra lembrar, mano A voz do Mano Brown É? Não sabe Não, você ainda não sabe Não sabia, não Eu ia pegar mais um Buscar mais, né? Tamo engarupado ainda Não, vamos mandar ali, parça Só pra... Nossa Pra... Não é, vamos, vamos Então vamos, vamos Só pra ele dar um 10 Vai que ele tá lá Eu acho que aquele menor Vai roubar a certeza Pelo menos um ele manda ali Eu pegaria, parça Ele não vai pegar A não ser que o Mano Fora disposição mesmo Entender nosso corre aqui Tem quantas montas aqui? Tá ali ainda Tá tudo aqui? Tá faltando o Mano? Tá não? Ou não? Essa Falcon aqui Não é nossa não, parça Ela não roubou o Falcon? Não roubou o Falcon? Foi, foi, foi Foi? O cara é que que trouxe Peraí Ixi, olha O Audi aqui Vê o que que é esse mano aí Pergunta quem que é, parça Ixi, eu tenho que matar Tá no piloto lá Vai, já desce já Já desce do carro já Vai Oxi Cara, esse cara tá do cara Sufo Cadê o dono da Audi? Ô, a S1000 Cabogazosa O dono da Audi Podia tá pegando a S1000 Pegou o carro Nossa, foi o Eliso Foi o Eliso Vai, vai, vai Vamos, bora Nossa Oi, tá dando horário, hein Dois minutinhos Dá um horáriozinho, né Você sabe, né Já vai lá e pouco Calma aí, espera os caras Cadê? Bora, bora O Kevão Vai deixar o carro aqui? Larga aí mesmo Deixei mesmo Vamos descer pra consa Vem pra consa aqui Rapaziada Você curtiu o vídeo Já deixa o seu like Comenta aí Pra fortalecer nós Nossa, pegou Pegando agora, hein Ih, descobri na mata aqui Descobri na mata Vai, vai, sai Sai, sai Tá muito, tá indo Já mata já, parça Ou rende Tenta render Eita, meu Deus Todo vídeo Todo vídeo Toda vez, mano Não aguento mais isso Cadê? Tamo aqui Vamos ver qual que vai ser o rato Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, ó Na onde? Vai na frente, vai na frente, vai na frente, vai na frente Vim na rua Pode vir, pode vir Pô, não foi que nós pegou esse SM Nós pegou lá no cassino lá, né Bate-o Os caras viram a mata, parça? Perver, rapaz É a natal Tem que matar, mas e aí Eu não respondo por esse devido Não, hein Três caras Eles viram? Ele viu a mata Ele viu Ele entrou lá dentro? Mas ele entrou lá dentro, carvalho? Ele viu, parça Ele viu Lá dentro? Aham Ele entrou lá? Entrou, caralho Qual? Qual? Qual deles? Qual deles? Qual deles viu a mata, carvalho? Vai O SM, branco, pra matar? Não, só dá um tiro pra... Vai embora, vai embora, vai embora Vai, vai, vai Vai, vai Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Tira o coço Olha o cara aí de novo Pra matar esse frango Calma, cara Só marcha, minha rapaziada Vambora Você tá onde? Temos no círculo com isso aqui Tá, tá aí Dá pra dar voz agora nos caras Deu horário de assalto já Manda água aí, Matheus Tô na... Tô sem água, parceiro Pera aí Salvou, cachorro 9,40 ainda, mano Não, já... Pode ir, tem tolerância Pode ir, pode ir Tolerância zero Tolerância tem Pode ir, pode ir Se trombar já sabe Joga na cara assim Bota pra descer E aí, vila do Chaves, né? Se tromba? Nossa, aqui, ó Miliduc, para, para, para Miliduc na vila do Chaves Aqui, ó Manda lá, manda lá Tô aqui já Nem precisou, parceiro Vambora Vambora Já vai com ela, vai com ela já Vai com ela já Vai com ela, tem um de garupa Bora Aqui na frente, ó Tem um mano aqui, ó Vou render, vou render Deixa daí Vambora aí, gente Tá fora o dourado Não rende não, rende não Segura, segura, segura Pior que você acha X1 aí, azul aí No fundo aí, ó É, tá muito par E nós aqui, né? Bora, agora dá pra render Agora dá pra render XZ Vambora, rapaziada, ó Só esperando dar horário Mano, ele já tá... Vai, tio, desce Desce Desce, vai Desce Cola, cola, cola Cola, cola, cola Revista ele aí, revista ele aí Pega a peça dele aí Seu maldito Você perdeu, certo? Ó o carro, carro, carro Aqui, ó Vamos sacar com a arma Sacou, sacou, sacou Matou? Matou? Não sei, não sei Matou, não parece Ele quitou, parece Ô, ele quitou, ele quitou Bora, bora, bora Bora que vai vir a polícia É eu? É o cara atirando de você Eu vou pelas costas Vai, vai Nossa, o careca ficou nessa aqui Nossa, ele tá com risco Matou, matei, matei Boa Pegue arma, pega arma Vai, comédia Quitou, quitou, quitou Quitou? Vambora, vambora Essa arma é muito ruim de longe, mano Quitou? Quitou, quitou Pega um aqui, pega um aqui Tá na onde? Oi? Minha panigala tá zoada Vou indicar ela aqui O que? Volta aqui no beco Vai dar a minha Dá não, dá não Foi furto Tá na onde que é, mano? Tô aqui no beco Tamo aqui, tamo aqui no beco E esse carro, hein? Sapanigala e preto aqui É você? É minha Bora, bora, bora Passa um kit, passa um kit Pô, combate logo Bora, sobe, sobe Toca aqui dentro da garagem Isso aí mesmo Bora, bora, bora Só abaixa, rapaziada O bondão tá como, fio? Fazendo arrastão Esqueça tudo Calma aí, tamo voltando Tá aqui, ó Bem no meio da rua Vila do Chaves Vila do Chaves Tá sobe, se alguém chegar Pra te receber aí Nós, nós chega É, tá suave, tá suave Nossa, viado Ó, aquele mano vai puxar alguma coisa ali, ó Se o cara que não tivesse mordido Eu que tinha Ó o mato, vira aqui, ó Renda essa a moto aí, ó É isso, é isso Ó o gol, ó o gol Renda essa a moto aqui, ó Renda essa a moto aqui, ó CBR branco Vai, desce Desce, desce Matei Matei, morri Já era Vambora, vambora, tio Vai, caralho Respeita Respeita a quadrilha Revisita aí, careca Revistou, careca Pega a armada ali Os policiais Tá lá na favela, lá Vambora Foi pra onde, Matheus? Pro beco aqui Onde tava a panigala O Caio O Caio O Caio foi nessa, viado Eu vou deixar ele daqui, parça Pra nós aproveitar a noite Fechou, fechou Caio, vamos ter que deixar de quebradinha, cachorro Calma aí, cachorro Deixa de quebradinha aqui, ó Daqui a pouco eu te busco, cachorro Oi O cara aqui, o cara aqui Revista aí, revista aí, pô Pega a armada dele pra você aí Agora, carei o 6 Pera aí, ela tá no bequinho aqui Mas, pera aí Revista aqui Ramei aqui Era deles, isso daí? Era Fez completo, filho Esqueça Frango, tudo frango Quem anda de vermelho pra mim é frango, tio Não passa disso O careca é de bobeira O careca é monstro Respeita o careca Vambora Vambora Viu doidão aqui, o Tom, amigo Marcha Ah, eu ia deixar É, vou pegar as coisas dele, né Eu ia deixar ele aí Depois dá leve no hospital, rapaziada Dá pra grudar, bora, bora Viado, eu tô tirando os bagulhos que vão Aqui, pera aí Faz um 10 Aqui, ó Você tá aqui, ó Você tá aqui na rua E o dadão, os outros caras? Ele tá na rádio Não sei E aí, dadão? Será que ele morreu? Ele morreu? Você viu só o carevão? Morreu? Ó, lá, vai, vai Sobe, sobe Deve ser os caras Deve estar sendo roubado, parça Vai, vai, vai Ih, vou dar a voz Pode levar, leva, leva Oxi, oxi, calma Nossa, os caras Deu ruim, rapaziada Olha os caras tirando de P1 Você tá doido Tá suave, rapaziada Vamos tá finalizando a visão por aqui Se não quiser assistir, tamo junto Deixa o like, tráfego na ativa Você vai receber as notificações E é mais Até o próximo vídeo Falou e fui Quem vê assim Não imagina a dor Super é meus medos Só sabe quem já passou Nada escolhe uma consequência, tá ligado? Você só vencerá o amanhã Se não desistir hoje